O vice-chefe bancada CNRT patrocina o Fernandes, a tua declaração nem, tamba bancada CNRT, rarugou na carta pedido para o Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, a tua bela autoriza, deputado Arão Noé, rode envolve e a comissão balo, mas beto em lorão se dá o que ia resultado, no nem deputado Arão Noé, se dá o que ele envolve e a comissão sira e a Parlamento Nacional. Deputado CNRT, tu ideolós, ex-presidente do Parlamento Nacional, deputado Arão Noé, tem que envolve e a comissão sernebalo e a Parlamento Nacional. Ele participa, ija, comissões especializadas, sira, tamba, né, embora esse regimento lá tem, né, mas né, presidente, ide, e me deixam jurisprudência. Boa, né, be, lao, tiona, já, logo, né, be, lao, tiona, que reconhece, né, somos valores legais, tá, tamba, ija, começa, hoje, o parlamento, né, lao, se, la, ija, presidente do parlamento, participa, ija, comissões especializadas, sira, membro, comissões especializadas, sira, né, constitui, liu, rossi, resolução, e da, e aprova, e o parlamento Nacional, de comissão, e da, nem, membro, e da, nem, quer dizer, problema, tamba, quando, rossi, comissão, a, e da, saiu, na, para presidente do parlamento, lô, os, presidente do, ex-deputado, lô, os ex-deputados, ex-presidente e deputado Arão, nem, nem, fati, em que, da, zona, comissão, nabá, mas, bem, mós, e, da, nem, mós, a, me, reconhece, que, até, tamba, ija, resolução, nera, se, descreve, tiona, que, até, que, comissão, a, né, membros, e, bancada, de, nem, na, em, rato, sen, até, em, na, em, tolo, tamba, nem, a, sira, cá, rida, nabá, hodi, na, fati, ocupa, fati, nabá, mas, sira, mós, tem, que, reconhece, que, até, vai, hira, quando, membro, ida, batia, deputado bancada Fretilin Joaquim dos Santos receita a declaração senertene Beateten bancada Fretilin Mactaca Dallan ba, ex-presidente de parlamento Arão Noé ato envolve, e, a, comissão sen, até, comissão e, a, comissão, ad 쓴 esse significa carta que bancada temle-lamenta deputado ocho, comissão nem, a, comissão, adhiá, por exemplo, quando o município cもの Vilako lorsque o município tem Gudako porque o município lullo das deputado presidente do Arão de petit comissão ap continuously 15 years , Não era melhor, mas não era melhor, mas não era melhor, mas não era mais participante de decisão. Não era mais participante de decisão, mas não era mais participante de decisão. Anecemos Ferteling, Ferteling agora substituiu o deputado Aniceto, o deputado branco e a comissão A. Depois muda-se de ser deputado Aniceto para fazer a comissão de guerra. Não era melhor, quando reunião, deputado Aniceto ausente. No Nemos, ex-presidente do Parlamento Nacional, Arão Nui Atetan, mas que bancada a Rucona Carta para o presidente do Parlamento, Aniceto Guterres, mas o deputado é melhor, será o que é a solução. Também a Fulangro, onde a parte, será o que envolve a comissão especializada Cira e o Parlamento Nacional. Mudança para a composição da comissão União, representante de cada comissão União. Qualquer comissão, porque Cira sente que ela precisa, ela é importante para Cira. O importante é que o deputado Ototo tem que ir à comissão União, folga-se lá. E o deputado Ototo tem que representar a comissão. E agora, o deputado Ototo tem que representar a comissão. Enquanto a Comissão Síria e o Parlamento Nacional Macanesan, Comissão A trata o assunto Constituição na Justiça. Comissão B, Defesa na Segurança. Comissão C, trata o assunto Finanças Públicas. Comissão D, trata o assunto Economia no Desenvolvimento. Comissão E, trata o assunto Infraestrutura. Comissão F, trata o assunto Saúde. Veteranos, Gênero no Social. Comissão Ziguei, trata o assunto Educação e Juventude no Desporto. Celestina Teles, Elugayo, GMN.